Olá, sou professora Mari, professora de musicalização, faço parte do projeto Orquestrando o Sonho nas Escolas e hoje eu vou gravar minha oitava aula para o segundo ano. E eu quero fazer um desafio para vocês, segundo ano. Eu trouxe uma música para a gente brincar, que fala do tomate e do caqui. E essa música vai gestos junto no ritmo da canção. E aí o desafio da brincadeira é qual? Fazer essa música o mais rápido possível que você conseguir. A brincadeira ela foi feita para que as pessoas errem, para que confunda o cérebro e erre. Então o errar vai fazer parte dessa brincadeira, não é para ficar bravo quando errar. E eu vou precisar que você chame um amiguinho, o pai, a mamãe, alguém que esteja aí com você nesse isolamento para você fazer a brincadeira, tá bom? E aí ganha aquele que não errar. O que errar primeiro perdeu a brincadeira, tá bom? Mas não fiquem bravos quando isso acontecer com vocês. O interessante é treinar e brincar cada vez mais para ficar cada vez melhor na brincadeira, tá bom? Então eu vou fazer uma vez ela bem devagar para vocês pegarem o gesto junto já com a canção. E depois a gente já vai aumentando a velocidade, tá bom? Preparados? Vamos lá. O tomate é primo do caqui. Caqui tomate, o tomate do caqui. O tomate é primo do caqui. Caqui tomate, o tomate do caqui. Eu danço lá, eu danço aqui. Caqui tomate, o tomate do caqui. Eu danço lá, eu danço aqui. Caqui tomate, o tomate do caqui. Vocês perceberam que nós vamos precisar bater os pés no chão, então é preciso estar sentado num lugar que vocês consigam pôr o pezinho no chão, tá bom? Um lugar que você tenha espaço de virar, porque vai ter a hora que você vai virar e bater a palma. E tem que estar numa distância do amiguinho da frente que vocês dois consigam bater as mãos como a gente fez aqui, tá bom? Então eu fiz a primeira vez para vocês aprenderem. A realized that the difference that sounds to a place with the caqui. Agora eu vou fazer mais rápido. Vamos lá? O tomate é primo do caqui. Caqui tomate, o tomate do caqui. O tomate é primo do caqui. Caqui tomate, o tomate do caqui. Eu danço lá. E eu danço aqui. Caqui tomate, o tomate e o caqui. Mais rápido! O tomate é primo do caquim Eu danço lá, eu danço aqui Caqui, tomate, o tomate, o caquim Mais rápido! O tomate é primo do caquim Eu danço lá, eu danço aqui Caqui, tomate, o tomate, o caquim Eu danço lá, eu danço aqui Caqui, tomate, o tomate, o caquim Aê! Se vocês chegarem na velocidade última que eu fiz Vocês já estarão muito craques nessa brincadeira Espero que treinem bastante Peçam para os papais gravarem vocês Ou tirar uma foto de vocês fazendo atividade E mandar para mim, tá bom? Se puderem também, postem no Face E marca a professora que daí eu posto lá também Vocês fazendo as atividades Muito obrigada pela atenção E até a próxima aula! Tchau!